Olá, tudo bom com você? No vídeo de hoje nós vamos montar um arquivo de corte da casinha com visor. Olha só que fofura. Deixa eu pegar uma aqui já montada. A gente vai montar esse arquivo aqui. Trouxe esse projeto aqui em vídeo para auxiliar as clientes que comprarem. É um arquivo de corte para ser usado na silhuete ou qualquer outra plotter de corte. Porém, como tem um arquivo em PDF, você consegue fazer impressão, vincar e montar a casinha, tá? Para usar nos seus projetos. Então, aqui vou mostrar as peças que compõem. Eu cortei no papel duplex. Então, aqui tá o fundo, a frente, essas duas partes que são o telhadinho, essas três partes que são as laterais, essas três partes maiores e essas quatro partes que são os visores, tá? Como é um papel duplex, ele é um lado branquinho e outro lado ele é craft. E aí você escolhe, se você for usar um papel igual esse, você escolhe qual você, qual lado você quer colar, tá? Nesse outro aqui eu usei no triplex, mas também você pode usar o papel craft, que fica bem lindinho, ó. Eu gosto bastante do papel craft. Como o meu tinha acabado, eu tô usando o duplex mesmo. Então, eu vou reservar aqui as partes e a gente vai começar com a partezinha do visor. Vamos reservar todas as outras. Reservar a parte da frente. Aqui a gente vai fazer os vincos, tá? A gente vai vincar. Quero usar o craft amostra. Vou vincar aqui todas elas. Com todas elas já vincadinhas aqui, a gente vai colar as abas, tá? A gente vai colocar cola aqui nessas orelhinhas, nessas abinhas aqui. Então, vamos montar essa parte aqui primeiro. A gente vai colar... Vou dobrar essa abinha pra cá e vou colocar um prendedorzinho aqui, um blender, pra me ajudar. só passar cola nas abinhas, tá? E vou fazer isso em todas. Então, aqui eu tenho os quatro visores prontos. Eu vou reservar. E agora, a gente vai vincar as partezinhas externas e o telhadinho. Agora aqui, eu já vou começar a montar a nossa casinha. Então, vou colocar, colar as laterais. sempre abinha pra um lado e a partezinha sem abinha pro outro. Então, a gente vai colar dessa forma aqui, ó. A gente vai colar dessa forma, tá? Pra gente conseguir colar aqui, a gente precisa ter um local pra colar a abinha. Vou colar aqui agora. Dessa forma, eu gosto sempre da abinha pro lado direito. Posicionar bem certinho aqui no picote e vou vir com a dobradeira. A mesma coisa aqui na parte de baixo, ó. A abinha pra cá, pra colar aqui. A gente vai colar a outra abinha aqui, ó. A outra lateral aqui. Sempre com a abinha aqui, ó. Como eu falei. Não pode esquecer, porque senão você não vai conseguir fechar a lateral da casinha. Aqui eu já colei as laterais. Dessa forma aqui. E agora, eu vou colar o teto. Teto são as partezinhas menores. Lembrando sempre da... Da nossa abinha, tá? Então, preciso deixar ali pra fazer aquela colagem. E aqui também. E agora, a última. Que eu vou vim colar aqui, tá? Lembrando da abinha, ó. E aqui ficou a nossa frente da casinha, já com as laterais coladas. E agora, a gente vai colar... Aqui é parte do visorzinho da casinha, tá? Então, aqui eu vou passar cola... Nas abas. Vou virar a casinha e vou posicionar aqui, ó. Bem certinho. Vou segurar e vou passar a dobradeira. Vou deixar aqui pra ela ficar bem certinha. Vou deixar aqui pra ela ficar bem certinha. Tá? Aqui, a gente já tem os visores todos coladinhos. A gente vai colar as abas agora, subir as abinhas aqui. Aqui eu já subi as abinhas e agora a gente vai colar. Essa cola aqui. Pra me auxiliar, vou colocar um blender. Vou passar aqui em cima. E a última abinha aqui. E agora, a gente vai colar o fundo aqui. Passar cola. Eu vou passar cola aqui nas laterais e no fundo aqui dos visores. E vou vir com o fundo posicionar aqui. Eu vou vir posicionar essa parte de baixo, as laterais e em cima. Se você quiser, você pode colocar uma fita crepe pra te auxiliar aqui, ó, na hora de fazer esse encaixe. Vou pôr uma fita crepe aqui. Uma aqui nessa lateral, ó. Uma aqui em cima. Uma aqui. E uma aqui nesse canto. Pressionar um pouquinho, ó. Pra ajudar. E posso vir até com a dobradeira, tá? Pressionar nos visores. E assim ficou a nossa casinha. Vou deixar com a fita pra secar. E eu fiz no branco também, ó. Esse é o papel duplex. Esse é o papel triplex, tá? Os dois de 250 gramas. E fica bem legal pra gente usar nos nossos projetos de scrap. Scrap festa. Home decor. Fazer os layouts e colocar. Fica super fofinho. Eu vou mostrar uma sugestão. Pra vocês. De um quadrinho. Com os visores. Então, aqui é uma sugestão dos quadrinhos com visores. Eu tenho esse quadrinho também lá na loja. Ele é de papel craft. Tá? Foi feito de papel craft. E pintado. Olha só que lindeza que fica. Um home decor. Fica bem fofinho mesmo. E você pode fazer o projeto. Assim, bem farmhouse. Bem chave. E pode fazer um básico mesmo. Um simples. Só com os layouts. Decorando a casinha. Que também fica super fofo. Então, esse foi o vídeo de hoje. ensinando a montar esse arquivo de corte. Vou deixar o link dele aqui na descrição desse vídeo. Lembrando. Por ser um arquivo de corte. Ele foi feito pra usar nas plotters de corte. Porém, o arquivo também está em PDF. E você pode fazer impressão. No verso. Aí, de um papel estampado de scrap digital. E cortar, vincar e montar a sua casinha também. Tá? Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que você tenha gostado. Se gostou, curta. Não deixe de se inscrever no canal. Compartilhem com os amigos. Beijos. Tchau.